É meia-noite Talvez meio-dia Está na hora de voar Leva ao mundo A tua magia Antes de todos acordar Voa como a branca É hora de voar Leva ao mundo A luz de magia De uma canção Que possa embalar O mundo inteiro Com tua linda Melodia Na tua toada Moram fantasias De várias canções divinas E nas tigeiras vazias Crescem melodias Voa a bomba branca Por sobre as catedras Voa a bomba branca É hora de voar Leva ao mundo A luz de magia De uma canção Que possa embalar O mundo inteiro Com tua linda Melodia Melodia Que possa embalar O mundo inteiro Com tua linda Melodia 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 Melodia